Apesar da pandemia do coronavírus, a balança comercial brasileira apresentou um resultado histórico para o mês de setembro. A balança comercial, que é a diferença entre o que é exportado e o que é importado pelo Brasil, registrou mais um superávit em setembro, o maior para o mês desde o início da série histórica em 1997. No período, as exportações superaram as importações em 6,2 bilhões de dólares. O que temos observado é um volume, mesmo com uma crise, uma demanda mundial em retração, é um volume crescente da exportação brasileira. O destaque vai para o setor agropecuário, que apresentou alta de 3,2% nas exportações em setembro. Os produtos mais exportados foram a soja e o milho. O ano até agora foi muito forte para o setor agrícola, com exportações especialmente de soja, com meses muito fortes em março, abril e maio. Isso fez com que a exportação fosse acelerada e nós já praticamente vamos fechar setembro com 80 milhões de toneladas exportadas, o que é um recorde. A previsão é que o Brasil feche o ano com saldo positivo de 55 bilhões de dólares na balança comercial, 14,4% superior ao ano passado.